Olá, irmãos, graças e paz do Nosso Senhor, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre as duas testemunhas do Apocalipse. O que eu quero mostrar para vocês aqui, como eu acredito, as duas testemunhas não são apenas dois homens, são muitos homens, e não são homens apenas judeus, são homens de povos, línguas e nações. Já duas testemunhas você pode dividir, judeus e gentios. Não todos, mas uma grande porção de povo que terá azeite de ouro e que vai para Jerusalém, lá mesmo, naquele lugar, profetizar e vão conscientemente para dar a sua vida por amor ao Senhor e por amor aos irmãos. Eles vão lá conscientemente fazer isso. Não só apenas dois homens, mas dois povos. E esses dois povos se encaixam perfeitamente, segundo as profecias bíblicas, nas duas casas de Israel. Não é preciso conhecer toda a questão das duas casas de Israel para entender isso que eu vou falar para vocês. Porque através desses textos vai dar para compreender. Só que não tem como não olhar e não entender as duas casas de Israel. E o assunto das duas testemunhas do Apocalipse 11, ele tem tudo a ver com o mistério das sete igrejas no Apocalipse 1. Se o Apocalipse 1, o mistério das sete igrejas, não tem a ver com as duas testemunhas do Apocalipse 11, então não é mistério as sete igrejas em Apocalipse 1. Qual é o mistério? O Senhor Jesus falou que é um mistério. As sete estrelas da mão dele, os sete castiçais. O mistério não é só falar que as sete estrelas são os sete anjos e os sete castiçais são as sete igrejas. Como se o Senhor tivesse bolado aquilo na hora para falar. Isso não é mistério. O mistério é quando você entende todo esse contexto. Olha onde surgiu o assunto das duas testemunhas. Primeiro você vai encontrar uma aqui, né? Diz assim, Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou setenta homens dos anciãos do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor lhe falou da nuvem e lhe falou E tirando do Espírito que estava sobre ele o pôs sobre aqueles setenta anciãos quando o Espírito repousou sobre eles profetizaram, mas depois nunca mais. Isso aqui também é uma palavrinha chave. Porém no arraial ficaram dois homens um se chamava Eudade e outro Medade repousou sobre eles o Espírito porquanto estavam entre os escritos ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Está vendo? Outra, outro texto profetizavam no meio do povo. Verso 27 Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés um dos seus escolhidos respondeu e disse Moisés, meu Senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse Tu tens ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse o profeta que o Senhor lhes desse do seu Espírito. Até aqui, irmãos. Entendeu o que aconteceu? Setenta homens profetizaram depois nunca mais profetizaram mas dos setenta ficaram dois que estavam profetizando justamente dois. Aí essa palavra chegou até Josué Josué chegou até Moisés e Moisés falou Quem dera que o Senhor colocasse do seu Espírito não só sobre os setenta não só sobre esses dois não só sobre os setenta mas sobre todo o povo de Deus. Irmãos aqui apareceram as palavras chave setenta apontando para o final das setenta semanas dois profetizando apontando para as duas testemunhas do Apocalipse e um pedido um pedido não mas um desejo de Moisés Quem dera que o Senhor fizesse isso com todo o povo? Eles profetizavam e depois nunca mais porque no futuro isso iria voltar a acontecer e se Deus é poderoso para trazer Moisés e Elias de novo Ele também é poderoso para não trazer somente um Moisés e um Elias mas para trazer muitos Moisés e muitos Elias para profetizarem não é? O poder de Deus não se limita em apenas dois homens Deus vai pegar no futuro do Espírito que estava em Moisés do Espírito que estava em Elias e colocar sobre todo o povo a questão é o contexto de Moisés e o contexto de Elias estão se cruzando em Apocalipse 11 pode ver logo após o Apocalipse 11 vai ter os eventos em Apocalipse 12 que vão nos remontar a toda a história do povo mas vai destacar ali o dragão lembra de Faraó? Ele é chamado de dragão quando o povo estava lá com o mar fechado preso Faraó ele abriu a sua boca e soltou um exército para tentar pegar Israel e no cântico de Moisés diz que o Senhor fez a terra abrir a boca e tragar o exército de Faraó essa mesma sequência está acontecendo em Apocalipse 12 o dragão lançou da sua boca um rio esse rio exércitos tem vários textos que se provam isso Isaías 8 é um deles aí a terra abriu a boca e socorreu a mulher e tragou o rio as mesmas palavras que estão no cântico de Moisés e olha as taças do Apocalipse semelhantemente as pragas então o contexto de Moisés ele está de novo no futuro no nosso futuro Faraó está representando o dragão o grande dragão do mar que está profetizado em Ezequiel 31 31 e 32 fala que Faraó é um dragão no mar e o contexto de Elias no contexto de Elias tinha Jezabel tinha falsas profetas e tinha Jezabel tem isso em Apocalipse? tem você vai ter um falso profeta uma besta de dois chifres que se levanta da terra ela tem chifres parecendo cordeiro mas fala como dragão é uma besta mas tem dois chifres chifres são reinos são falsos profetas tem uma prostituta em Apocalipse? tem a Meretriz tem a Meretriz tanto que está sendo falado ali nas sete igrejas como aquela que aparece em Apocalipse 17 a grande Babilônia então o contexto desses dois homens estarão juntos no tempo do fim e aí o Senhor vai pegar do espírito deles ou seja como eles falavam como eles agiam os poderes os sinais prodígios e vai derramar sobre o seu povo como que nós entendemos isso? não apenas dois homens não trazendo Moisés e Elias de novo como super homens na terra mas como o seu povo profetizando não lançando fogo literal da boca e queimando os homens como descreve Apocalipse 11 mas por exemplo o Senhor fala para Jeremias que as palavras da boca dele seria fogo e iria queimar toda a palha o fogo que consome os adversários é a palavra do Senhor as pragas que elas fazem na terra elas ferem a terra com toda sorte de praga quantas vezes elas quiserem é a profecia é a palavra que elas falam e acontece que vai bater certinho com as trombetas de Deus e com as taças da ira de Deus como nós sabemos disso? pelos profetas olha só já um assunto no livro da lei que já muda ali a cara do Apocalipse 11 agora você pode ler o Apocalipse 11 literalmente acreditar daquela maneira é uma camada de revelação porque o Senhor ele está descrevendo coisas literais ele fala de um cordeiro de sete chifres e sete olhos e sete chifres Jesus não é literalmente isso? se você olhar para essa imagem você vai ver a menorá tem muitas outras figuras no Apocalipse que elas refletem algo espiritual é espiritualmente e na hora de refletir a ação na terra é algo acontecendo literalmente mas a figura em si não é literal entendeu? as duas testemunhas não são literais são espirituais e isso a gente vê nos profetas por causa das referências do Apocalipse 11 ok? lemos um texto agora vamos ler Malaquias 4 vamos ver as sugestões que o Senhor vai dando a partir dos profetas Malaquias 4 do 1 ao 6 Malaquias 4 do 1 ao 6 diz o seguinte pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho o dia que vem os abrazará diz o Senhor dos Exércitos de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo mas para vós outros que temeis o nome que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria pisareis os perversos porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei diz o Senhor dos Exércitos lembrai-vos da lei de Moisés meu servo a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel a saber estatutos e juízos eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição o que o Senhor está sugerindo nesse texto ele faz a gente se lembrar de Moisés diz que vai enviar Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor como está em Apocalipse 11 ele não diz que vai enviar Moisés mas fica a sugestão não é? pela descrição de um dos profetas em Apocalipse 11 e aí essa parte de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais o Senhor Jesus também fala isso nos Evangelhos e ele coloca para o fim João Batista não fez essa missão embora ele tenha feito muitas coisas boas testemunhado muita coisa do Senhor ensinado a palavra ele não conseguiu fazer isso porque não era tempo o tempo correto e não é apenas um homem que faz isso nem o Senhor Jesus sendo um homem fez isso o Senhor Jesus vai fazer isso através de muitos homens como as duas testemunhas farão e darão a sua própria vida para testemunhar isso lá em Mateus 24 o Senhor ainda vai aqui ele está com Malaquias na cabeça o Senhor mas lá em Mateus 24 ele vai estar com esse texto e além do mais com Miqueia 7 quando ele fala que nora contra a sogra um contra o outro os inimigos do homem serão da sua própria casa leia isso em Malaquias em Miqueia 7 você vai ver que todos esses contextos se juntam numa profecia por isso que o Senhor juntou tudo em Mateus 24 e aí tem que vir Elias não um Elias mas o espírito de Elias junto com o espírito de Moisés tem que ser derramado no povo que vai estar em Jerusalém profetizando com sinais e prodígios com azeite de ouro e tudo mais para converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais os corações que forem convertidos ou eles vão para o deserto ser protegido esperar o Senhor vindo de lá com as suas tarefas lá no deserto ou eles vão morrer pelo Senhor mas esses não vão receber as pragas do Senhor os corações que não se converterem uns aos outros o que eles vão fazer? vão entregar uns aos outros um pai que entrega um filho ou um filho que entrega o pai não teve o coração convertido o que acontece? consequentemente tem a marca da besta está entregando a pessoa a morte tem a marca da besta e vai receber as pragas do Senhor mas Elias vem com essa missão para fazer a conversão dos corações e os corações que se converterem eles ficarão livres da ira de Deus entendeu? agora vamos para o texto de Tiago e esse é um texto incrível olha só as coincidências dá a sensação de que Tiago recebeu o Apocalipse leu o Apocalipse 11 e está explicando ele para a gente dá a sensação disso mas Tiago não leu o Apocalipse olha só sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas lavrador primeiras e últimas chuvas frutos da terra Tiago está falando de coisas espirituais aqui de festas ele não está falando de coisas literais verso 8 sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração pois a vinda do Senhor está próxima o que tem a ver a vinda do Senhor com as primeiras e as últimas chuvas os frutos da terra o que tem a ver os frutos da terra somos nós primícias para Deus as primeiras chuvas é a vinda de Cristo as últimas chuvas começa no Pentecoste e vai até a segunda vinda de Cristo as duas chuvas tem a ver com o derramado Espírito Santo mas a primeira com a vinda do Filho do Homem em carne com a segunda chuva quer dizer a última das últimas chuvas tem a ver com a segunda vinda do Filho do Homem já não em corpo e carne mas em espírito Jesus Cristo o homem sim homem mas um corpo glorificado agora olha o verso 17 e 18 Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez geminar os seus frutos o que que aconteceu aqui? parece que Tiago leu Apocalipse 11 e está interpretando para a gente não ele não leu ele não tinha mas ele tinha os profetas ele sabia que Elias veio na vida de João Batista mas que não se cumpriu todos os fatos então ficaram coisas para a vinda do Senhor no futuro por isso que ele lembra de Elias porque lá em Malaquias o Senhor disse que enviaria Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor para os corações dos pais e aos filhos se converterem uns aos outros ou seja da família receber o Senhor e se converter e estarem unidos os que entregarem uns aos outros serão punidos receberão as pragas e Tiago se lembrou e Tiago ele como conheceu as duas casas de Israel a restauração do reino ele saudou ele fez a saudação aqui da carta para as doze tribos de Israel que se encontravam na dispersão ele não saudou somente judeus ele saudou a igreja de Cristo como ele sabia disso como ele conhecia os profetas ele somou os fatos aqui não pensa que ele escreveu isso sem conhecimento nenhum ele entendeu ele disse irmãos todos nós podemos ser um Elias na terra e relacionou isso ao tempo do fim e pegou justamente o ponto de três anos e meio por quê? irmãos Tiago o propósito dele não era explicar aqui a escatologia toda do final mas por que ele pegou justamente esse ponto de três anos e meio ele lembrou dos três anos e meio do profeta Daniel o ancião de Dias vem para fazer justiça aos seus santos que estarão sendo mortos e ele vem depois de três tempos e meio tempo tempos e metade de um tempo e se todos nós somos semelhantes a Elias pode saber que todos nós também somos semelhantes a Moisés é claro que para ser semelhante no sentido da profecia semelhante em sentido de carne e osso todo mundo é todos os cristãos todo mundo todo homem é né porque é homem veio do mesmo Adão mas para ter o espírito deles e fazer as obras desses dois homens é preciso de ter azeite de ouro é preciso de buscar o Senhor como eles buscavam mas Tiago fala e se nós somos semelhantes a Elias também somos semelhantes a Moisés entendeu não é só somente semelhante a Elias ele pegou Elias aqui então soma aquele texto de números 11 do 24 ao 29 aonde destaca aquela porção de Moisés que Moisés queria que o Senhor tirasse do espírito dele e colocasse sobre todo o povo e soma com esse texto aqui de Tiago aliás é um presente para nós isso daqui se não fosse ele escrevendo assim teríamos que caçar nos profetas mas está aqui escrito entendeu imagine Tiago lendo Apocalipse 11 como ia ser fácil para ele interpretar aquelas coisas Isaías 40 esse capítulo é importante e importantíssimo todos os textos eu só vou resumir para vocês consolai consolai o meu povo diz o vosso Deus falai ao coração de Jerusalém para dar-lhe que já é vindo o tempo da sua milícia que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados aqui começa o texto que vocês vão reconhecer vós que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai no erma vereda do nosso Deus pode ver aqui nessa seta que eu cliquei já vai ter referências para o Novo Testamento está aqui Isaías 40 verso 3 com Mateus 3,3 Marcos 1,3 Lucas 3,4 e até João 1,23 todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrossos aplanados tem sentido para isso aqui? tem irmãos é a restauração de toda a terra que vai ser abalada com terremoto após terremoto tem um terremoto em Apocalipse se eu não me engano na sétima taça que tira todos os montes e ilhas dos seus lugares fora as outras pragas que a terra vão estar sofrendo mas tudo será restaurado nessa terra mesmo no mesmo lugar Jerusalém vai ser habitada no mesmo lugar essa terra vai estar no mesmo lugar só que uma nova terra como um novos céus também né os poderes dos céus serão abalados mas eles terão que ser restaurados texto de restauração perfeito a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá pois a boca do Senhor o disse isso não aconteceu na primeira vinda vai acontecer na segunda quem vai vir quem vai vencer eu e os meus santos que vão vir pra vencer é isso tá bom então a gente faz assim agora vamos prosseguir pros últimos textos e finalizar o vídeo Lucas 21 do 25 ao 28 haverá sinais no sol na lua e nas estrelas sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes do céu serão abalados então se verá o filho do homem vindo na nuvem com poder e grande glória ora ao começarem essas coisas a suceder exultai e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima irmãos só nesses textos grandes coisas estão acontecendo aqui grandes informações vou assinar lá aqui pra vocês haverá sinais no sol na lua e nas estrelas quarta trombeta o senhor tá falando aqui das três últimas festas trombetas expiação que tá escondida na palavra redenção e a vinda do filho do homem a tabernáculos haverá sinais no sol na lua e nas estrelas a quarta trombeta afeta a terça parte de cada um desses se a terça parte do sol hoje fosse afetada quais seriam as consequências na terra calcula pensa nas nações pensa na china na rússia lugares frios até partes do japão a terça parte do sol sendo afetada consequentemente afeta a terça parte da lua pensa a terça parte da lua sendo afetada o que aconteceria com os mares esses luminários esses luseiros no céu trabalham a favor da terra para a terra servir o homem o homem servir a Deus mas se os homens não estão afim de servir a Deus e pelo contrário mata os santos do Senhor ele vai castigar as próprias testemunhas vão ferir a terra dando essas palavras dando ordem o sol a lua as estrelas para que eles sejam feridos e afete a terra isso na quarta trombeta três trombetas antes tocaram para aterrorizar os homens na terra porque vai diminuir comida vai diminuir água durante 1260 dias um chove na terra irmãos um terror e aí acontecem terremotos acontecem maremotos e as nações bramido de mar de nações também nos remetem a povos línguas de nações e aqui diz angústia entre as nações está vendo não é angústia só para Jacó é angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas as nações rugindo não tem Isaías 17 vários textos onde mostra muitas águas mar ondas se referindo a povos verso 26 haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo não é nem por estar acontecendo é pela expectativa de acontecer porque olha a mídia hoje o homem tem câmera tem inteligência artificial tem instrumentos para prever muitas coisas eles vão prever terremotos e vai acontecer vão prever tufões vai acontecer vão prever maremotos vai acontecer só as primeiras trombetas já vão dar esse recado para eles e só pela expectativa imagina a terça parte que acontece na terça trombeta a terça parte dos mares e dos navios são todos derrubados do mar todos afetados a terça parte já sabe quantos sabe quantos barcos estão nos mares agora fazendo intercâmbios fazendo negócios uns com os outros só aí é motivo de guerra irmãos de quem vai ser a culpa a culpa vai ser de um povo que está em Jerusalém profetizando não é pode ver que quando a besta se levanta na metade da semana e recebe poder e autoridade do diabo a primeira coisa que ela faz é blasfemar contra o céu e contra o que neles habitam e matar o povo que está profetizando a primeira coisa que ela faz verso 27 aí quando a terra estiver naquele cenário todo igual você vê em filme aí aparece o salvador aparece o sol da justiça como dizem Malaquias 4 entendeu irmãos e o senhor fala ora ao começarem essas coisas a suceder ou seja começou a tocar trombetas a terra começou a ficar de ponta cabeça começaram os tumultos as guerras vocês estão vendo a sétima cabeça formada já 10 nações unidas não é para ficar triste deixa que eles os jovens do mundo tropecem se cansem fiquem desmaiam só pela expectativa das coisas vocês levanta a cabeça e se alegra ou seja pega voa com asas de águia para o deserto e se alegra porque vossa redenção se aproxima a redenção é a transformação dos corpos isso está em Romanos 8 está em Hebreus com toda clareza em Hebreus ainda ele colocou a palavra redenção e dia da expiação como se fosse a mesma coisa dia da expiação dia que o senhor Jesus vem entendeu isso está em conexão com Isaías agora nós lemos do 25 ao 28 lê do 7 ao 13 olha o que acontece perguntaram-lhe mestre quando sucederá isto e que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir igual Mateus 24 só que aqui vai ter acréscimos ou você pode considerar lendo isso daqui Mateus 24 como acréscimo respondeu ele veja que não sejais enganados porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu e também chegou a hora não os cigais quando ouvirdes falar de guerras e revoluções não vos assusteis pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas mas o fim não será logo então lhes disse levantar-se a nação contra a nação reino contra reino haverá grandes terremotos epidemias e fome em vários lugares coisas espantosas e também grandes sinais do céu antes porém de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão entregando-vos às sinagogas e aos cárceres levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome aqui está o motivo de tudo o povo de Deus vai ter pleno conhecimento do nome do Senhor não de pronúncia mas de revelação do significado do que da plenitude do significado do nome do Senhor eu já tenho falado muito disso no canal e isto vos acontecerá para que deis testemunho aqui estão as testemunhas do Senhor tudo isso guerra rumores de guerra perseguições catástrofes tudo isso é para dar testemunho esse é um recado para quem? para as duas testemunhas e para o povo que vai estar ouvindo as duas testemunhas entendeu? ou seja não é só para judeus gentios também agora o mesmo Lucas ele escreveu atos a esses também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus e comendo com eles aqui comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai a qual disse ele de mim ouvistes porque João na verdade batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias veja bem primeiro aqui ia começar as últimas chuvas as primeiras chuvas está relacionada a vinda do Senhor as últimas chuvas já começam no Pentecoste tanto é que a pregação já se inicia os últimos dias não é tão fácil explicar isso eu nem quero abrir aspas aqui para explicar isso porque demora mas é assim a última das últimas chuvas acontece agora a última das últimas então o que acontece assim como houve um povo que foi para Jerusalém para esperar a promessa do Pai no futuro agora haverá também um povo não só de judeus porque primeiro é para judeus depois gentios vão para Jerusalém esperar a promessa do Pai verso 6 então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor será este o tempo em que restaures o reino a Israel respondeu-lhes Jesus não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade essa agora esse tempo que nós estamos é o tempo que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade a palavra tempos ou épocas se fosse falada no hebraico seria a palavra moed relacionada às festas mas verso 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas igual Apocalipse 11 elas recebem e darei poder às minhas duas testemunhas ou e darei que as minhas testemunhas profetizem por 1260 dias judeus e gentios quando o Senhor fala e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia Galileia Samaria e até os confins da terra isso se completa se planifica agora no tempo do fim com as suas duas testemunhas nós não somos testemunhas? Somos judeus não são testemunhas? São como o Senhor fala pelos profetas já falava para as duas casas vocês são as minhas testemunhas aí ele faz perguntas relacionadas ao tempo do fim tipo essas existe outro Deus além de mim? Não temas eu anunciei antes eu falei existe um Deus além de mim? Não então vai vocês são minhas testemunhas profetiza aspas agora nessa palavra profetiza isso é o que nos dá a entender que o Senhor está falando para as duas casas esse outro Deus além dele é o anticristo que vai estar aqui é o próprio diabo querendo se fazer Deus entendeu? é isso é assim que vai somando as coisas do Apocalipse 11 pelas próprias referências que ele te dá o Apocalipse 11 não é para ficar lendo só o capítulo 11 de Apocalipse e ficar imaginando com a sua cabeça o que seria aquilo tem referências para Zacarias tem referências para Daniel tem referências para Isaías tem referências para Ezequiel quando o cadáver das duas testemunhas ou seja ossos secos recebe o espírito de vida eles se colocam de pé tem referência para todos esses profetas se você não reconhece as referências você está falhando na revelação do Apocalipse porque é a revelação para os servos não é uma revelação literal para você ler e falar é isso daqui do jeito que está aqui é não é assim são muitas figuras justamente para Deus trabalhar assim com essas coisas eu acredito que vai mudar no momento quando as trumpets blow porque o forever é em minha alma é em minha veins eu acredito